Olha as duas aí, ó. Vitória e Safira. Olha lá, Safira comendo e Vitória aqui se limpando. Né, Vitória? Vitória! Você quer comer? Vou botar comida aí pra você. Vou botar comida. Vou pôr aí. Pera aí. Vou colocar. Não, não sobe aí, não. Não sobe. Não. Não. Aqui, ó. Ó. E aí, ó. E aí, ó.